Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo aqui no canal Sacha Langea Laços, eu sou a Brenda Muniz. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa tiara maravilhosa, tá fazendo um sucesso lá no meu Instagram, uma tiara de luxo Jardim Encantado, olha que lindeza, então se você já gostou, já deixa aí o seu like, dedinho pra cima, cai o dedo não, gente, só clicar no botão, hein? E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, né? Se inscreve e ativa o sininho das notificações, só clicar aí no botão vermelho e depois no sininho pra você receber avisos todas as vezes que eu tiver alguma novidade por aqui, tá bom? Gente, o vídeo tá bem completo, então não pula, tá cheio de dicas, eu vou ensinar tudo, como fazer esse aramadinho da lateral, como que eu prendo, as florzinhas, a borboleta, tudo, 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 pra você arrasar com a sua tiara Jardim Encantado de Luxo aí também, tá bom? Então vamos lá, começar aqui com as borboletas, gente, essas borboletas, elas são da Naelle Estúdio, tá? Eu vou deixar o WhatsApp da Naelle Estúdio, aí, é a da Ruth, tá? Ruth Braga da Naelle Estúdio, vou deixar o WhatsApp de vendas dela aí no primeiro comentário fixado, vocês já sabem, todo material que eu utilizo no vídeo estará sempre o fornecedor no primeiro comentário fixado, tá? Então é só olhar aí que vai ser o contato do WhatsApp dela, as vendas são feitas através de lá. Essas borboletas, elas são essas folhas aqui, ó, que, ô meu Deus, grudou, sai, pronto. Estão super em alta, essas folhas em tecido, olha que lindas borboletas, gente, cada uma mais linda que a outra, então vocês podem decorar os laços de vocês, as tiaras de vocês com essas lindezas aqui. Ela já vem, um dos diferenciais da Ruth, gente, até falei lá no meu Instagram, é que as folhas dela já vem em gomadinhas, geralmente quando a gente compra essas folhas de borboleta, você tem que trabalhar ela ainda, trabalhar como assim, ou passar a termolina, né, e deixar secar, ou fazer uma misturinha de cola e água, que nada mais é que a a própria termolina, né, termolina é uma misturinha de cola e água, passar no tecido, esperar ele secar e depois recortar. Essa não, essa já vem pronta, tá? Então é só recortar, gente, e usar aí de acordo com a necessidade de vocês. E ela faz também estiquetas de cestim, então ela mandou alguns tamanhos aqui pra mim, ó, pra gente trabalhar aí e nos laços de tiaras, pra quem tá sempre me perguntando sobre a etiqueta de cestim, a Ruth também faz, tá? Então, eu já cortei aqui, essa aqui eu nem vou usar, vou usar essas três cores aqui. E, ó, vou mostrar pra vocês, é só a gente recortar mesmo, tá? Então, o vídeo tá bem completo pra você que é iniciante, aprender tudinho, todo o passo a passo aqui dessa tiara. Só vou recortar. Você viu que eu tirei ali a partezinha da antena, eu não usei. Quem quiser pode substituir por algum arame, tá? Eu não vou fazer mesmo, eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Depois eu decoro ela com um engrampado. Tirei aqui também. Não repare na unha da artesanagem, que eu tô tirando o encapsulado da unha. Ó, tá? Recortei, elas vêm assim, ó, uma maior e uma menor, tá? Então, eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui no centro, ó, da borboleta e venho com a outra, que passei até muito. Deixa eu tirar aqui. Ai, tá quente demais que nem os dedos. Ó, e coloco a outra por cima aqui, a menorzinha. Tá? Já tá pronta aqui, eu levanto um pouquinho só essa menor, depois a gente vai arrumar melhor. Tá pronta aqui a borboleta, a gente pode fazer no bico de pato também, com um trabalho mais bonito, mais aramado, mas olha que lindo. Então, eu vou deixar ela já aqui, tá? Eu vou usar essas três borboletinhas na tiara. Então, a borboleta, eu mostrei pra vocês como que a gente faz. Agora, vamos fazer a florzinha. A florzinha, eu vou fazer, ó, quantos conjuntos são? Até esqueci. Um, dois, três, quatro, cinco conjuntos de florzinha. Eu tô usando essas florzinhas aqui prensadas, tá? Cada joguinho de florzinha, ó, vão seis flores. Estou fazendo a florzinha dupla, pra ficar mais armadinha. Se eu coloco uma só, fica muito mole. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Muito mole, quando a gente deixa ela assim, porque ela fica levantadinha, tá vendo? Então, eu achei que ela ficou muito molinha, eu queria ela mais firme, ó, que ela tá bem firme aqui na tiara, ó. Então, eu coloquei duas florzinhas de cada cor e usei três cores. Então, pra cada joguinho desse aqui de florzinha, são seis, tá? Ó, dois, dois, dois. Então, aqui, eu já deixei. São cinco joguinhos no total, tá? Vou deixar pra cá. Essa aqui faz parte desse joguinho aqui, é muito simples. Eu só vou botar um pinguinho de cola aqui no meio. E vou botar uma florzinha em cima da outra, mas eu vou colocar a pétala intercalada aqui entre duas. Então, fica esse espaço aqui, ó. É aqui que eu vou encaixar, vai ficar assim. Tá vendo? Pra ela ficar assim, ó, intercaladinha, tá? Feito isso, eu vou juntar as três florzinhas, ó. Então, eu vou passar um pingo de cola aqui. Pego um joguinho junto aqui, ó, ponta com ponta do outro. Vou dar uma seguradinha assim, dessa forma. Pra poder secar. Firmar. E agora, eu vou passar um pinguinho de cola aqui, um pinguinho de cola aqui. Pra encaixar a amarelinha. Mas nada aqui tem segredo. Ela é trabalhosa, porque são algumas etapas, mas ela é super fácil, super tranquila de fazer, tá? Eu já resolvi fazer logo esse vídeo, porque essa outra chara que tá pronta, eu já até vendi. Então, como eu vou ter que entregar amanhã, resolvi já trazer o vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Juntei aqui, pronto. Tá pronto o meu joguinho de florzinha. Cinco joguinhos. E agora, o próximo passo é fazer esses aramados aqui, ó. Que são os galinhos que eu coloquei nas florzinhas, esses aqui. Tá? Gente, eu não sei se a iluminação hoje tá muito boa, porque minha lâmpada forte, enorme, grande, maravilhosa, queimou. Então, eu tô improvisando aqui pra não deixar de trazer o vídeo pra vocês, tá? Ó, vou fazer esses galinhos aqui. Como que eu faço, gente? Eu faço, eu tentei fazer, eu vou tentar explicar pra vocês da forma mais simples possível, tá? Porque tem muita gente que nunca trabalhou com arame fio de ande, cabelinho de ande. Mas é bem simples mesmo de fazer. Eu fiz elas separadas e unir, que eu acho mais fácil, tá? Pra quem tá começando. Geralmente, eu faço elas direto. Mas dessa forma que eu fiz, eu achei mais fácil. Então, ó, são cinco florzinhas, então são cinco joguinhos, tá? Então, aqui eu já fiz quatro joguinhos e já fiz a metade de um, ok? Pra fazer, eu tô usando fio cabelo de anjo. Eu gosto de trabalhar com 0.25, tá? Que é até o que eu tô usando aqui que tá acabando. Mas, se você é iniciante, se não tá muito acostumado a trabalhar com fio cabelo de anjo, você pode trabalhar com 0.30, tá? Porque ele é mais firme e é melhor. Quanto mais firme, melhor pra quem tá começando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer só um lado desse aqui e vou unir com esse outro que já tá pronto, tá? Aqui na ponta, eu tô usando uma pérola ou uma conta, uma pedrinha, uma conchinha, uma bolinha, número seis. E essas aqui da lateral, pra fazer esses dois galhos, eu tô usando só o número quatro. Três número quatro pra cá, três número quatro pra cá, tá? E é bem simplesinho de fazer, gente, olha só. Eu não gosto, antes, né? Deixa só pra explicar. Eu não gosto... Tá vendo que a minha tá indo pra lá? Eu não gosto que ela fica assim, pontuda. Parece que tá dura, sabe? A impressão que dá que o galho não tá um galho bonitinho, que fica aqueles negócios espetados assim, reto, tá? Então, eu vou fazer de modo que ele fique assim, mais pras laterais. Tá vendo? Mais delicado. Eu não gosto dele grandão, espetado. Então, você vai trabalhar com o tamanho que você achar que fica mais bonito. Se você achar que é grandão, você coloca mais fio, tá? Se você quiser menorzinho, mais delicado, como eu fiz aqui, você faz com menos fio. Eu gosto dele sempre na altura, assim, ó, bem curtinho. Vê que essa minha florzinha aqui, ela tá quase encostadinha na tiara, ó. Eu gosto dela curtinha, tá? Não gosto delas grandonas, enormes, espetadas, não. Eu acho que não fica um trabalho delicado, mas isso é questão, é gosto pessoal, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui uma, o fio, não tem tamanho certo, tá? Vai depender do que você quer trabalhar. Deixa eu medir esse aqui. Esse aqui, só pra vocês terem uma noção, eu corto no olho, mas ele tem... 27 centímetros, tá? Eu cortei aproximadamente pra fazer um lado do galinho. Pra fazer só um lado desse aqui, ó, tá? 27 centímetros. Então, eu vou pegar minha pedrinha número seis. Vou encaixar aqui em uma das pontas do fio. Vou juntar aqui as pontas, ó. Ele vai ficar aqui. Tá aqui, eu vou deixar ele bem aqui em cima, no centro, as pontinhas estão aqui, ó. E essa parte aqui de cima, onde eu deixei a bolinha, eu vou encaixar o meu dedo indicador dentro, ó. Vai ficar assim, ó. O arame tá aqui e aqui. Ó. Dessa forma aqui, tá? Então, só juntar aqui pra vocês. E prendo com esses dois dedos aqui embaixo, ó. Aqui, eu levanto um pouquinho, na altura que eu quero, mais ou menos, ó. De uma folga aqui, pequena. E vou girar a bolinha. Eu prendo bem, vê que o arame, ele tá preso aqui embaixo, ele não vai correr mais, ó. Eu vou girar. Eu vou girar cinco vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Ficou assim. Ok? Aqui eu vou dar uma giradinha mais, porque aqui embaixo ficou uma folguinha, aqui embaixo da bolinha. Eu não quero essa folga. Então, eu girei, ó. Tá bem preso. Agora, eu fiquei com um fio aqui pra cada lado. O que que eu vou fazer? Como eu falei que eu não quero assim, ó. Não quero aqueles, esses galhos retos. Você vê que o meu galinho, ele vai, ó, pra cima, pra cima. Ele meio que desenha, tá? Ó. Cada um pra vocês verem. Ele vai, ó, pra cima. Não fica reto aqui, espetado. Tá? Então, eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui um dos lados do meu arame e eu vou posicionar pra onde eu quero. Eu quero ele pra cima. Então, eu puxo ele pra cima, ó. Tá? E aqui eu vou colocar nas cores que eu tô trabalhando aqui, verde, a branquinha e a rosa. Deixa eu já separar. Deixa eu jogar um monte aqui e depois eu capo. Fica mais fácil. Verde, que é bom que eu peguei nenhuma. Pronto. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Uma verde. Uma branca. E uma rosinha, que são as cores que eu tô trabalhando, tá? Ó. Peguei três número quatro de uma vez e eu coloquei aqui no fio. Vamos descer aqui. Eu vou deixar aqui, aqui, ó. Uma altura pra poder eu fazer esse trabalho aqui de eu enrolar, eu tenho que deixar uma distância. Então, eu vou deixar aqui, já seguro com a minha unha aqui e vou marcar onde vai ficar, ó. Então, aqui eu vou descer com o arame. Ó. Elas vão ficar aqui e eu tenho essa distância que eu deixei aqui, ó. Pra enrolar, tá? Então, a mesma coisa. Aqui eu vou juntar. Prender aqui. Ó. A florzinha vai ficar aqui em cima. Não sei se dá pra vocês verem bem, mas olha aqui. A florzinha vai ficar aqui. E eu tenho esse espaço aqui de sobra pra poder enrolar. E eu vou enrolar. E eu vou enrolar de modo que chegue até aqui na continuação desse lilás aqui, desse arame que eu já enrolei, tá? Então, eu vou enrolar aqui pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Eu vou segurar bem firme aqui. Segura as bolinhas aqui em cima e vou enrolar, ó. Aqui não tem quantas vezes enrola, tá, gente? Eu vou enrolar até ficar firme. Aqui a florzinha já tá firme, ó. Vou enrolar mais um pouquinho até chegar ali no encontro do outro arame. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Tá vendo que eu enrolei aqui de modo que encontre o outro arame aqui? Peraí que eu acho que fica fugindo, né, o foco. Minha luz ainda queimou pra ajudar, ó. Esse encontrou com esse. Não tem folga aqui entre os arames. O arame aqui não tá solto, ó. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu tô com meus dois fios aqui. Aqui eu vou colocar no dedo. Eu vou descer mais um pouquinho. E agora eu vou enrolar pra dar uma distância entre esses galhos. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu fiz aqui o meu primeiro. Fiz um galhinho pro lado direito, ó. Desci mais um pouquinho. E agora eu vou pegar o meu fio da esquerda. Vou trazer ele pra cima, porque eu não quero nada espetadinho aqui. Eu quero o galhinho desenhadinho. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar mais três bolinhas. Isso aqui não tem regra, tá, gente? Cada um faz do jeito que acha que é melhor pra fazer. Eu peguei essa técnica pra mim dessa forma. Eu gosto de trabalhar assim. Aqui eu vou virar só porque fica mais fácil eu trabalhar com ele pro lado direito, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Marco aqui, vou deixar o arame marcado. Eu deixei muito, ó. Aqui você vai regular se você quer maior, se você quer menor, tá? Ó, regula. Tá muito alto. Vou pegar... Descer um pouquinho o fio aqui, ó. Pronto. Pra mim tá bom assim. Assim. Marco o arame onde eu quero, ó. Quero essa alturinha aqui, que as florzinhas fiquem aqui nessa altura. E vou girar. Seguro bem aqui e giro. Cada um se adapta a uma forma de fazer, tá, gente? Eu me adaptei a essa, que eu acho que fica mais delicado, mais bonito e mais fácil. Ó. Meu arame aqui não tá com sobra. Quando eu abro aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Não tá solto o arame. Tá vendo? Ficou um galinho pro lado, um galinho pro outro. E agora eu vou girar mais... Eu vou girar dez vezes agora. Pra poder dar essa sobra aqui, ó. Tá? Essa sobra é a sobra que vai ficar aqui no arco, ó. Vai ficar assim. Tá bom? Vou girar dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Fiz o outro galinho. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um na frente do outro. Um na frente do outro aqui, ó. Então, eu fiquei agora com dois fios na minha direita e dois fios na minha esquerda. Vou encaixar aqui no meu dedo. Os dois juntos, ó. E vou girar os dois juntos pra poder unir. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu não dou muito não, tá? Não é seis voltinhas, sete voltinhas é suficiente. Girei os dois juntos e vou abrir, ó. Pronto. Tá? Tá pronto aqui os meus galinhos. Eles ficam espelhados, ó. Eu organizo aqui. Eu vejo como que eu quero. Eu quero esse virado pra cá. Não, é assim mesmo. Assim. Pronto. Puxo todos os meus fios pra cá, ó. Eles estão unidos aqui e eu vou cortar aqui. Eu tenho uma tesoura só pra cortar esse fio, tá, gente? Ou pode ser um alicate. Ó, cortei. Só sobra aqui. Ele fica assim. Tá? Pronto. Agora, eu já deixei uma chiara aqui forrada. E tem duas maneiras de você prender também esses galinhos. A gente vai começar pelos galinhos, tá? Uma, é, eu forrei aqui e já fiz as marcações. Eu vou passar as marcações pra você. Que é colar aqui com a cola quente. E depois eu vou vir com essa faça manaria aqui por cima. Essa é degradê. Igual eu fiz aqui na outra chiara. Olha só. Que fica aí essa faça manaria, ela fica aparecendo. Dá todo um charme na chiara, tá vendo? Isso aqui é por dois motivos. Uma por quê? Eu prefiro... Ao invés de forrar ali e colar por cima. Porque quando eu colo por cima, a florzinha vem em cima. Ó. Então, eu acho que esse galho, ele não fica tão bem preso. Então, eu prefiro prender ele antes. Depois eu passo a faça manaria. E aí, eu venho por cima fazendo a colagem de todos os elementos da chiara. Eu acho que fica mais firme. Porque tem umas crianças que são bem animadas, né? A gente sabe. E elas saem puxando tudo. Então, pra não ocorrer nenhum tipo de risco. O trabalho, ficar um trabalho que dure, né? Tem que vender algo de qualidade, né gente? Então, eu prefiro fazer dessa forma. Forrei com a pega mil. A fita de borbolão na chiara. Tô usando uma chiara simples de dentinho. E aí, eu fiz três marcações, ó. Daqui pra cima, eu marquei cinco centímetros. São três marcações de um lado e duas do outro. Tá? Tem até que ver aqui. Esse é daqui, eu acho. Cinco centímetros. Sete centímetros e onze centímetros. Esse lado. Cinco, sete e onze. Do outro lado, cinco e sete. Então, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Pera aí. Ficar mais fácil. Pra vocês entenderem. Ó. Tá aqui no zero, na ponta da chiara. Eu fiz. Marquei cinco centímetros aqui. Depois, eu marquei. Foi isso, gente? Cinco, sete. Não. Cinco, onze e dezessete. Olha, eu maluca. Tá vendo? Já ia falar besteira. Ó. Cinco. Diga, não. Onze. Não sei por que eu tava com sete na cabeça. Cinco, onze. E dezessete. E dezessete. Tá? De novo, porque eu falei errado pra vocês entenderem. Desculpa, gente. Pensei em uma coisa, eu falei outra. Cinco centímetros da ponta da chiara pra cá. Na mesma marcação, onze. Ó. Onze. E mais pra cima, dezessete. Dezessete. De um lado. No outro lado, cinco e onze. Tá? Agora eu falei certo. Ó. Cinco. E onze. Aqui. Ok? Foram as marcações que eu fiz. Essas marcações são onde eu vou colar os meus galhos. Então, olha só. Vou passar um pouquinho de cola quente. Essa parte de baixo é a parte que eu não coloco nada, que ela é reservada pra não machucar a orelha da criança. Passa um pouco de cola quente. Eu venho com o meu galinho e vou posicionar aqui. Deixa eu começar com o verdinho. Aqui. Tá vendo que esse arame, essa pontinha, vai ficar sempre virada pra cima, ó. Tá? Aqui, gente, é a hora que eu faço uma sujeirada aqui na minha mão. É só pra dar uma seguradinha mesmo. Tá? Aqui. Aqui. Eu já arrumo ele pra ele ficar certinho. Ó. Posição que eu quero. Tá vendo que ele tá aqui retinho, ó. Mas os galhos não tão espetados. Eles tão pras laterais, ó. Tá? Comecei com uma verde aqui. Aqui eu vou colocar, então, uma que tem a bolinha lilás. Eu intercalei também as cores, tá? Usei as cores das bolinhas das pontas. As cores que eu vou usar na tiara. Que eu tô combinando com o biscuit. O biscuit que eu vou usar é essa fada aqui, ó. Então, ela tem amarelo, verde. É, lilás e verde. Tá bom? Vou colar o outro aqui. Então, eu vou dar uma intercalada. Aqui. Deixar aqui secando. Vou fazer logo o outro lado. E depois eu colo. Eita. Enquanto a cola aqui, a cola que a gente tiver morninha, eu consigo arrumar pra deixar bem centralizado. Nem muito pra cá e nem muito pra cá. Deixar ela mais centralizada pra ficar nos dois lados mais ou menos iguais, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu comecei lá na outra ponta com a verde. Aqui, então, eu vou começar com a lilás. Coloco aqui e arrumo. Aqui. Ai, ai, ai. Só aprendendo, gente. Aqui não tem mistério. Vou terminar de fazer aqui em off. Tá? Pro vídeo não ficar tão grande. Porque aqui eu só vou colar mesmo. Ó. E já volto com vocês. Pronto, ó. Tudo coladinho. Agora eu vou colar a passamanaria. Aqui, gente, também não é segredo, tá? Não vou fazer tudo com vocês no vídeo, não. Porque senão fica... Esse vídeo já vai ficar grande. Porque ele é cheio de detalhes. Então, só pra mostrar mesmo como eu faço. Eu vou passar desde aqui de baixo. Cola quente. Eu trabalho com cola amarela. Então, ela cola muito bem. Então, eu vou por partes, tá? Venho aqui da pontinha. Eu já cortei a passamanaria e selei. E venho desde a pontinha aqui, ó. E vou passando. E vou colando devagar. Pra depois não correr o risco de soltar ou de ficar torto, tá? Aqui onde eu passei o arame, eu derreto um pouco daquela cola que tava ali. Com o próprio bico da pistola. E, ó. Vou passando aqui. Aqui é sempre essa, gente. Vê que eu passo cola, ó, em toda a parte ali da tiara. E venho apertando devagar, ó. Pra ficar bonito, tá? Aqui vou passando a mesma coisa. Vou passar aqui. Eu vou fazer isso em toda a tiara, tá? E volto quando estiver terminado pra gente finalizar colando aí os elementos. As florzinhas, as borboletas, tá? Tudo direitinho pra vocês verem. Então, até já. Ó, pronto, menina. Já colei aqui bem rapidinho. Agora eu vou só fazer a colagem das florzinhas e das borboletas. Então, ó. Não tem nenhum segredo também. Eu vou vir aqui na florzinha. Vou passar um pingo de cola quente em cada cor de flor. Ó. Passei aqui. Então, vou virar pra baixo. E vou encostar aqui. E aí, vocês vão vendo as cores que vocês querem que apareça mais. Aqui, como eu tô usando a pedrinha verde do lado. Então, a minha lilás vai ficar pra baixo pra que apareça mais o amarelo. Ó. Aqui eu dou uma levantadinha. Mais o amarelo e o verde. Tá? Depois dessa, eu vou fazer uma outra rosa. Aquela rosa eu vendi, mas eu tenho uma encomenda dessa lilás. Então, eu fiz também. Ó. Tá? E ela fica bem firminha. Aqui, depois, vocês podem colocar... É... Meia pérola. Tá? Eu vou usar a mesma coisa que eu usei aqui. Aqui eu usei aqueles strass que usa na caneta, sabe? A caneta termocolante. Então. Mas vocês podem usar strass normal e colar com cola silicone ou T6000. Tá? Nas florzinhas, eu usei engrampado. Esse engrampado aqui, ó. Nas borboletas. Esse engrampado aqui. Engrampadinho. Naveste é o nome dele, tá? Bem pequenininho. Esses strass de colagem, esses navetes aqui, esses engrampados e a passamanaria, vocês vão encontrar com o rômulo no Compras 25 de Março. Ele que me fornece, tá? E aí, aqui eu vou colocando. Eu quis fazer uma com cores bem fortes. Embora eu prefira as delicadas. Mas a gente tem que ter pra todos os gostos, né? E aqui eu vou fazendo a mesma coisa. Eu vou colando. Ó. Levantadinha aqui. E agora eu acho que eu vou deixar a liláezinha virada mais pra cima. Então, ó. Um pinguinho de cola em cada florzinha. Vou deixar o amarelo pra baixo agora. E aí, ó. Eu abro aqui. E organizo. Vou colocando sempre no meio dos galinhos aqui. Então, eu vejo a posição que tá o meu galinho. Cuidado pra você não colocar a flor nem muito pra baixo, nem muito pra cima. Tenta deixar ela centralizada, tá vendo? Pra dar a impressão de que os galhos estão saindo de baixo da flor. Ó. Pronto. É assim que faz, gente. Nenhum mistério. Vou fazer as outras aqui. Pra gente poder finalizar a Chiara. Já colei todas as flores, ó. Pra aplicar o biscuit. Gente, o biscuit, eu coloco ele do lado onde eu botei só duas flores. Aqui foi, marquei 5 e 11. E aqui foi 5, 11, 17. Do lado que eu marco 5 e 11. Eu vou deixar ela aqui, ó. Entre essa florzinha e a que começa lá do outro lado. Pra ela ter um espacinho, tá vendo? Ó. E eu colo com a M&M Bond. Tá? Vocês podem comprar diretamente no site da M&M Bond. Também tá aí na descrição do vídeo. Mas está também no primeiro comentário fixado, tá? Então, eu vou passar a cola aqui. Vou centralizar aqui, ó. Deixar o pezinho dela mais próximo aqui da florzinha. Eu vou te dar um espacinho assim. Pra ela não ficar muito lá em cima também não, tá? Como aqui não é fita, é passa-manaria. E a passa-manaria tem um relevo. Demora um pouquinho mais pra cola aderir. Mas se bem que já segurou. Depois, se for necessário, eu jogo mais um pouquinho de cola aqui. Pra aderir. Ó, aqui ainda não. Deixa eu botar. Porque isso aqui é sintético, né, gente? Isso aqui não é fita. Então, demora um pouquinho mais pra segurar, tá? Normal. Se cair aqui, depois eu colo de novo. Só mesmo pra não tá firme ainda. Se fosse na fita, já tava colado. Mas, na minha opinião, a melhor cola, tá, gente? Não tem outra cola instantânea hoje. Melhor que a M&M Bond no mercado. E eu me arrisco a dizer que ela é melhor que a cola garra. Tem alguns trabalhos aqui que eu já usei com a cola garra. Eu tenho a cola garra, mas eu ainda prefiro trabalhar com a M&M Bond, tá? Prontinho. Olha que lindo que fica. E agora, nos intervalos entre uma flor e outra, eu vou colar as nossas borboletas. Olha só. Então, aqui eu vou colocar uma lilásinha com a própria cola quente, tá? Vou botar uma lilásinha aqui. Vou colar. Deixar uma viradinha aqui, ó. Aqui entra uma. Olha que linda. E aqui eu vou colocar uma verdinha. E uma amarelinha. Então, eu coloco só um pouco aqui atrás da cola quente. Colo uma pra um lado. Vou segurar aqui e arrumar. E aqui, como tem duas desse lado, a amarelinha eu vou virar ela assim, pro outro lado. Aqui eu virei pra direita. Essa eu vou virar levemente pra esquerda. E depois eu vou só decorar em off, tá? Não vou decorar aqui no vídeo, porque o vídeo já tá bem longo. Mas é porque eu queria trazer bem detalhado pra vocês. Aqui, as pedrarias, né? O strass. Aqui, vocês podem usar meio a pérola ou não precisa usar nada. Pode deixar do jeitinho que tiver. E vou colar o navete aqui, tá? Pra colar essa pedaria navete, ó. Eu também utilizo a M&M Bond, tá? Então, eu venho aqui no navete, atrás dele, boto um pouquinho da cola. Só um pinguinho. E como eu falei, tô tirando... Minha unha tá grande. Atrapalha um pouquinho, mas eu vou vir aqui, ó. Colo em cima do tecido, dou uma apertadinha e espero secar, tá? E é só isso, gente. É uma Chiara que ela dá um trabalhinho pra fazer. Porque a gente tem esses aramados aqui. E os aramados é que tomam um pouco de tempo da gente. Mas ele é muito simples, muito fácil. Espero que vocês façam, que vocês vendam bastante, tá? Se fizerem, me marca lá no Instagram, nos meus stories, ó. Arroba Sashelangelaços. Vai ser um prazer repostar o trabalho de vocês. Me segue lá pra mais inspirações, gente. Essa Chiara é simplesmente maravilhosa, tá? Linda, linda de viver. E vende rápido. Então, façam. Que ela é realmente muito bonita. Não deixem de se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações. E, gente, o like, tá? O like é muito importante pra eu saber que você assistiu esse vídeo. Pra ter uma noção de quantas pessoas realmente gostaram do vídeo. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.